Aí nos maravilhosos, irmãos, queridos, nós temos uma oportunidade ímpar aqui, de ter dois, eu sei que eles não vão se orgulhar disso, são duas pessoas muito humildes, mas são dois grandes cantores que nós temos na nossa igreja, e temos a honra de tê-los aqui conosco nessa noite, o pastor Adiel, o pastor Salatiel, Salatiel, eu não sei quantas composições tem Salatiel, quase mil composições, sei que muitos cantores, Mara Lima, a maioria dos lindos da Mara Lima que mais fez sucesso é do Salatiel. O Adiel canta, tem uma garganta que eu vou te falar. Agora, nós vamos ouvir mais um louvor, e eu quero fazer aqui um, ele falou que o Adiel cantou, Soldado Ferido, Lutador, os dois vão cantar aqui então, juntos, e nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. E Jesus, Glória a Deus. Nós vamos então adorar o Senhor, correndo o Sol da Lutador, eu canto as estrofes, o pastor Adiel canta o coro, ele canta muito mais alto que eu, vocês viram. Mas ele agora tem que ir, eu digo as estrofes, amém? Eu acho que tem alguém filmando nós aí, ó, toda a glória para Jesus. É o CD, tá, Adiel? Número 3, número 3, é do meu playback, Soldado Lutador. Eu estou falando assim enquanto ele está colocando o playback, mas já pode saltar, não é? Deus me deu em 2001 o destino para a glória do Senhor, duas horas da manhã, eita, Jesus me deu o destino para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Estou falando, pastor, enquanto ele está ajeitando o playback lá. Oh, que coisa linda, Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer que eu fico velho, mas a palavra do Senhor é nova, né, pastor Adiel? Aleluia. Quem está filmando, depois manda para mim. Vamos postar para a glória de Jesus. Estão doendo os seus pés Quase não suporta a dor Mas está com a mão no arado Muito embora já cansado É soldado lutador Suas forças se esgotaram Suas forças se esgotaram Não tem mais Não tem mais tanto vigor Mas só fala a verdade Não é soldado covarde Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode te fazer Oh, glória Sozinho na batalha Sozinho na batalha Pede alguém pra me ajudar Jamais pensa Vamos lá Jamais pensa em resistir Aleluia Pois trabalha Pois trabalha com o prazer Sozinho na batalha 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 Meus péssimos na batalha Meus péssimos na batalha Já cansado Já cansado Que é lutar até morrer Aleluia Aleluia Quem é soldado aqui Glória Receba a cura aí Receba a cura O médico dos médicos Que está andando no nosso meio Pode dar uma glória Que a vitória é tua Aleluia Obrigado Jesus Aleluia Nunca pensa em descansar Ofegante ele faz Sua chama não se apaga Pela obra o amor Do seu coração não sai Aleluia Muitas vezes já chorou Mas a arma ele possui Se no campo ele tombar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém Pede alguém Para de lutar Canta igreja Jamais Jamais pense em desistir Pois trabalha Pois trabalha com o prazer Sozinho na batalha Sozinho na batalha Toda igreja Quero lutar Quero lutar Até morrer Amém 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 Vamos agradecer Vamos agradecer ao Senhor Onde está o Diogo Amém 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 Amém